Chamamos para fazer a leitura da carta às brasileiras e aos brasileiros pelo Estado Democrático de Direito A professora da Faculdade de Direito da USP da Faculdade Zumbi dos Palmares, Eunice de Jesus Prudente Chamamos também a professora da Faculdade de Direito da USP, Maria Paula Dallaribut Obrigada Um dos articuladores da carta aos brasileiros de 77, o ex-ministro do Tribunal Superior Militar, Flávio Flores da Cunha Biharimba E chamamos também a professora e vice-diretora da Faculdade de Direito da USP, Ana Elisa Liberatore Silva Bechara Uma autodescrição para acessibilidade Eu sou uma mulher preta, cidadã negra, cidadã brasileira, negra Uso símbolos importantíssimos das comunidades de matriz africana, das religiões de matriz africana Estou vestida de amarelo, uma das cores do meu santo, Oxum Eu sou Maria Paula Dallaribut e faço também a minha autodescrição Para que aqueles que não puderem me ver, façam ideia de quem eu sou Eu sou uma mulher branca, de ascendência italiana Estou vestindo um blazer amarelo, um colar de pérolas e uso óculos Meu nome é Flávio Flores da Cunha Biharimba Formei-me aqui no ano de 1964 Fiz parte da primeira geração acadêmica Pós-ditadura Vargas, que teve os seus direitos tolidos e ameaçados Resistimos Visto camisa vermelha e gravata vermelha em homenagem a cor dos advogados Em homenagem a bandeira do live de São Francisco Eu sou Annelisa Bechara e para as pessoas que não me podem ver Eu sou uma mulher morena, descendente de italianos, negros e índios E estou vestida com um blazer branco e uma calça branca Em agosto de 1977 Em meio às comemorações do Sesc Centenário de Fundação dos Cursos Jurídicos no país O professor Gofredo Silva Telli Jr., mestre de todos nós No território livre do Largo de São Francisco Leu a carta aos brasileiros Na qual denunciava a ilegitimidade do então governo militar E o estado de exceção em que vivíamos Conclamava também o restabelecimento do estado de direito E a convocação de uma Assembleia Nacional Constituinte A semente plantada rendeu frutos O Brasil superou a ditadura militar A Assembleia Nacional Constituinte Resgatou a legitimidade de nossas instituições Restabelecendo o estado democrático de direito Com a prevalência do respeito aos direitos fundamentais Temos os poderes da república O executivo, o legislativo e o judiciário Todos independentes, autônomos Com o compromisso de respeitar e zelar Pela observância do pacto maior A Constituição Federal Sob o manto da Constituição Federal de 1988 Prestes a completar o seu 34º aniversário Passamos por eleições livres e periódicas Nas quais o debate político sobre os projetos para o país Sempre foi democrático Cabendo a decisão final à soberania popular A lição de Gofredo está estampada em nossa Constituição Todo poder emana do povo Que o exerce por meio de seus representantes eleitos Ou diretamente nos termos desta Constituição Nossas eleições com o processo eletrônico de apuração Tem servido de exemplo no mundo Tivemos várias alternâncias de poder Com respeito ao resultado das urnas E transição republicana de governo As urnas eletrônicas revelaram-se seguras e confiáveis Assim como a justiça eleitoral Nossa democracia cresceu e amadureceu Mas muito há ainda a ser feito Vivemos em um país de profundas desigualdades sociais Com carências em serviços públicos essenciais Como saúde, educação, habitação e segurança Segurança pública Temos muito a caminhar no desenvolvimento Das nossas potencialidades de forma sustentável O Estado apresenta-se ineficiente Diante de seus inúmeros desafios Leitos por maior respeito e igualdade de condições Em matéria de raça, gênero e orientação sexual Ainda estão longe de ser atendidos Com a devida plenitude Nos próximos dias Em meio a estes desafios Teremos o início da campanha eleitoral Para a renovação dos mandatos Legislativos e executivos Estaduais e federais Neste momento Deveríamos ter o ápice da democracia Com a disputa Entre os vários projetos políticos Visando a convencer o eleitorado Da melhor proposta Para os rumos do país Nos próximos anos Ao invés de uma festa cívica Estamos passando por um momento de imenso perigo Paranormalidade democrática Risco às instituições da república Insinuações de desacato Ao resultado das eleições Ataques infundados e desacompanhados de provas Questionam a lisura do processo eleitoral E o estado democrático de direito Tão duramente conquistados pela sociedade brasileira São intoleráveis as ameaças aos demais poderes E setores da sociedade civil E a incitação à violência E a ruptura da ordem constitucional Assistimos recentemente Desvarios autoritários Que puseram em risco A secular democracia norte-americana Lá As tentativas de desestabilizar a democracia E a confiança do povo Na lisura das eleições Não tiveram êxito Aqui também não terão A nossa consciência cívica É muito maior do que imaginam Os adversários da democracia Nós sabemos deixar de lado As divergências menores Em prol de algo muito maior A defesa da ordem democrática Imbuídos do espírito cívico Que lastreou a carta aos brasileiros De 1977 E reunidos no mesmo território livre Do lago de São Francisco Independentemente de preferência eleitoral Ou partidária de cada um Clamamos as brasileiras e brasileiros A ficarem alertas Na defesa da democracia E do respeito ao resultado das eleições No Brasil atual Não há mais espaço Para retrocessos autoritários Ditadura E tortura Pertencem ao passado A solução Dos imensos desafios Da sociedade brasileira Passa necessariamente Pelo respeito Ao resultado das eleições Em vigília cívica Contra as tentativas de rupturas Bradamos De forma unísona Estado democrático De direito Sempre Aplausos 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 Aplausos